A reforma da Previdência e a reforma tributária foram os principais exemplos de votações do interesse do Governo Federal na Câmara dos Deputados que teriam sofrido interferência desses pagamentos. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do Governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados.